O medo que para de... Alvo! Alvo! Defenda os objetivos! A porta filho! Revanta a porta! Revanta caralho! Os homens chegaram! Os homens chegaram! Tem respaldo! Não! Ai caralho! Eu não acredito cara! Caralho! 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 User join the channel! Eita! Oito! 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 Não! Droga! Botando! Botando o pé! Bomba para o nada! Não tem! Estão carregando! Olha o meu soldado! Sai! 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 Se você não deu, senhores, eles teremos outra chance. Mudando de lado! Alvos! Destrua o objetivo! Desenvolta, Benherme! Atira! Ah não! Errei, errei, errei! Onde arde? Ah, deixa a esquina, não dá. No canto deles. O match mirou bem. Ah, morreu já. Bora, soldado! Ah, o Kim tava atrás! Tá de sacralagem! Ele passou à esquerda, mas foi atrás! Mas manda essa lá nos grupos dos atos! Será Erick, SF420. Ele é uma placa... Será que ele é uma placa de vídeo? Pode ser. No celular da Erickson. É a placa de vídeo da Sony Erickson. Caralho! Aí é peludo. Sony Erickson não existe mais, hein? Ou existe? Eu acho que não. Linda Fuski! Esse é meu garoto! Olha ideia, velho! Essa não deu, senhores. Mas teremos outra chance. Levou o rim do carimbó. Mudando de lado! Alvos! Tá ativendo! Defendo o objetivo! Defendo os objetivos! Aie! Alvo! Isso é propósito! Eu estou meio espaduoso! Eita! A... Não é possível! Eu tô com muito azar Que medo, seu merda Caralho Caralho Oi, Tiso Cadê o seu peito? Eita eu, valente Ah não, Arp Não, velho Boa noite Boa noite Caralho Cuidado, Arp Ah, ainda bem que tu errou Cadê o Tiso? É, pra cá eu errei Vem dentro, Mogulod Boa, Roger Boa, Upside Caralho, agora é só plantar as duas Tem uma galera ainda Não, só tem o Deco e o Alves Deco não sabe ler, Alves é bot Oh, Roger Vai tirar meu perfil lá Pra contar os pontos lá Tá dentro Deco 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 é marca de torneira Nossa Que foi? Deco é marca de torneira Pensa, pensa na minha filha Caralho Marido da Deca Que saia Que saia Oh, Raij Acho que o velho perguntou pra você Do usuário dele Porque Eu vi que tá zerado Tu trocou de marca Tem essa, ok Não, mas esse aqui é o Note Aquele que eu uso de vez em quando Vamos com a plantada Sobe, sobe, sobe Pega, pega aí Vamos perder a porra Tem gente na cima Volta lá, volta lá, volta lá Morreu Boa Boa Pissa Fica aí Fica aí Fica aí Mata Mata Acabou a fuzião, Pissa Não tá nada Morreu já Cadê a fuzião? Ah não Boa garoto Foi pra água É Ah, tirou no jogo Essa a gente perdeu Mas a gente ainda pode ganhar Mudando de lado Curou do lixo Eu tava no cílio Destrua os objetivos Ajuda! Estamos em B Bomba plantada Pegando ela Ah, que mentira porque tu matou Puta que pariu Eu já vi o de você Ele tirou pra entrar e ele não bateu Caralho Perdeu o maneiro aqui Pariu Desarmando B Olha o leite aqui Caralho 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 Tem que ser eu né Caralho 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 Parém soldados Missão cumprida Não Plantar Mudando de lado Entendi Alvos Defenda os objetivos Caralho Caralho deducto Caralho Caralho investigando Boa! Vem, retalhado! Ah! Caralho! Lamentável que saia! É, só foi! Ah, ele tava em cima, pô! Missão cumprida! Não fizeram mais do que obrigação! Senhores! Descansar! Vamos lá, vamos virar essa merda! Não! Destrua os objetivos! Não! Tá merda! Caralho, me ajuda! Caralho, não batei não! Não pode atrapalhar, caralho! Como é que pode? Caralho, não batei! Caralho! 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 Caralho, tá aqui do lado! Ah, eu acredito que eu matei o cara lá atrás, cara. Que cego mesmo. Quem tava na caixa d'água lá? Essa não deu, senhores. Mas teremos outra chance. Mudando de lado! Alvos! Alvos! Defenda os objetivos! O que é isso, cartão? É isso, ganhou que o mato, né? Ah, tomei um fogo amigo. Deve ser o ar. Ah! Ah, pelas costas! Plantando! 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 Bomba plantada! Viu pro banheiro, cara. Poderiam falar onde elas costas. Eles estão pegando A! 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 O bolo deu 20 ai, vai ó. Tá nem pra chegar. Esse Psyc é bom. Essa não deu, senhores. Mas essa porra não acabou. Teremos outra chance. Mudando de lado! Mas o Cacau vai virar 170, hein. Alvos! Destrua os objetivos! Ah, que não! Eu vou ganhar de tudo! Pô, cara da porra! Cadê? Ai! Entima! A esquerda caiu, hein? Como é que o cara entrou no preto e o meu tiro não morreu? Acabaram com a gente, mas vai ter volta. E aí Ô, Raias! Fala! Lembra daquele esquema que eu te falei ali de quando tu mata e aparece o nome? ...